E do RENACENSA FUTEBALL 2014 NA FAMILY, NO AFERECIMENTO DE SUPER COQUI LAVE RENACENSA FAMILY DE CABEÇA GOOOOOOOL DO RENACENSA GOOOOOOOL LASUNG 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 E agora, falando do jogo, o AB13 voltou bem para o segundo tempo, o jogador já vai ao Renascença, Juliano. No ataque, na frente, com o Telek na grande área, correu, bateu, é gol! Gol do Renascença! ... jogando Jaqueta 16, Juliano no meio de campo, e deslocando o Saulo para a lateral esquerda, surtiu o efeito, e o AB13 veio o outro para o segundo tempo, e lá vai o AB13. Na grande área, correu, bateu, fica a peça de erguinho! Gol! Lele, correu, bateu, para o gol, é gol! Golaço! Gol! ... da boca do Valme, Leandro, porque o Valme iria para a rede, Leandro! ... na frente, com o Valme, é posição legal, correu, bateu! ... gol do Renascença! ... ... Correu, bateu, Donel Boquita, golaço! ... gol! ... ... ... ... preocupação da equipe do AV13, o melhor da equipe do Renascença, a V13 no ataque, como é o Batel, subiu de cabeça, é gol! ... gol! ... ... ... ... E aí